e tá cheio de usuário de android sofrendo com falta de espaço mas não adianta eles querem instalar as versões full dos aplicativos e nem cogitam a possibilidade de usar as versões lit a pronúncia está certa lit me corrija se estiver errado l e e t que são versões otimizadas pelo próprio desenvolvedor do aplicativo que ocupa menos espaço no smartphone que consome menos banda ok ela não tem 100% das funções ela não tem não é 100% funcional mas você vai utilizar da mesma forma o basicão vai estar ali e você vai estar é com a possibilidade possibilidade de ter o aplicativo instalado no teu smartphone e de consumir menos dados móveis agora também não tem jeito né se você quer instalar a versão as versões full e tem um smartphone é simplesinho que não tem espaço e está faltando grana cara não tem pra onde você corre ou você compra um smartphone com mais é disponibilidade de espaço ou parte para as versões lit até tem uma outra uma outra opção mas eu vou falar nela depois que eu te mostrar aqui algumas versões que pra você encontrar no smartphone é muito simples abra a sua play store e vem aqui no campo de pesquisas e procure por l e t e ele de cara vai mostrar a versão do facebook mas aí você pode rodar aqui pra baixo e nos aplicativos semelhantes você tem o messenger twitter spotify pinterest kindle linkedin uber skype blá 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 um monte de coisa que eu nem conheço e olha que bacana pode ser uma solução para você que tá aí descapitalizado no momento mas que até toda a todo conforto nem que tá é que tá e quer estar presente em todas as redes sociais a outra possibilidade é você usar os seus aplicativos preferidos usando o navegador é abre aí o chrome por exemplo do facebook ou twitter vai lá na barra de endereços do chrome digita facebook.com twitter.com pinterest.com e você vai usar o seu aplicativo normalmente e aproveita que você está com o seu navegador chrome aberto faz uma visitinha ao meu site de teste de velocidade à internet o www.speedteste.com.br um site muito rápido muito leve você pode usar como smartphone ou com o pc entra nesse endereço clica no botãozinho verde e rapidinho você vai ficar sabendo como é que está a velocidade da sua conexão à internet deixa dar um recado para quem é ainda não é inscrito no canal inscreva-se mas ó não se esqueça de tocar no sininho e habilitar todas as opções ok se você já é inscrito no canal clica no sininho dá uma olhadinha vê se está marcado ali todas as notificações porque se você não marcar todas as opções o youtube não vai te avisar sempre que eu publicar um conteúdo novo um vídeo novo olha só 20% das pessoas que são inscritas no canal tem todas as opções do sininho marcadas ok e se você quer saber um pouquinho mais sobre o meu dia a dia eu tô melhorando em meu instagram já tá crescendo em número de seguidores em número de conteúdo vai lá arroba ricardinho net gente muito obrigado pela sua paciência espero que a dica tenha sido útil para você assim como essas outras duas dicas que eu deixo pra você aqui um abraço e até a próxima e aí